Olha só o procedimento, dispositivo funcionando perfeitamente. Como fazer desbloqueio de iPhone X, porque você esqueceu a senha do iCloud, aprenda como desbloquear iPhone de uma forma rápida e eficaz. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas São Pro, Lock Tool, Chimera, Born Esquemates e ZX-DAD. E se você esqueceu a senha do seu iCloud, já tentou de tudo, mas não se lembra de jeito nenhum, pode parar de procurar vídeos no YouTube, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como resolver esse problema de uma vez por todas. E depois de concluir esse vídeo, você vai poder voltar a usar o seu iPhone de forma completa com sinal de chip e redes sociais. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui no YouTube trazendo conteúdo prático e atualizado, que vai te ajudar a se tornar um profissional de desbloqueio de software em smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar sininho de notificação e se o vídeo for útil para você, deixa o like também. Então, vem comigo agora, vamos fazer desbloqueio de iPhone de uma vez por todas com sinal de chip e usar redes sociais de uma forma bem rápida e eficiente. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer o desbloqueio de seu iPhone X ou Bypass de forma rápida e sem erro do que você vai precisar? Você vai precisar ter instalado no seu computador já três U-Tools e iTunes. Então, já deixa instalado porque é importante que eles estejam aí para ter todos os drives e também te dão suporte, que é a base ali, instala drives e DLRs que são necessários para o processo. Já estão instalados aqui. Além disso, você vai precisar de um RAM aqui para fazer o jailbreak do seu dispositivo e também vai precisar de iBypass L Pro versão 2.0. O link vai estar na descrição para você. E você vai precisar em determinado momento pegar o número de série e ativar. Vou deixar aí, você vai precisar ativar esse número de série comigo e enviar esse número de série. É um serviço pago e aí, através desse número de série, eu ativo para você. O procedimento é feito rapidinho aí, em aproximadamente uma a duas horas úteis, em dias úteis normalmente. Consulte também o nosso suporte para saber em dias e horários especiais que estivermos online. Muito bem. Então, vamos lá. Vou conectar o dispositivo aí. Eu já vou começar. Aí, ó. Dispositivo segue aí. Está bloqueado. Quero te mostrar antes de começar todo o processo. Está aí. Dispositivo segue bloqueado. Por quê? Que você sabe que ele já está bloqueado. Porque ele pede e exige a entrada do Wi-Fi. Então, o dispositivo está bloqueado. Vamos começar instalando iBypass L Pro. Link já está aqui, mas vou só te mostrar. Então, faça a instalação. Repare. No seu caso, não vai aparecer essa telinha anterior aqui. Vai ser somente instalação, tá? Ok. Finish. Está aí. Só um atalho. É suficiente. Vamos agora abrir o iRand. Vamos agora abrir ele próprio, para você ver. Vou deixar o dispositivo ligado aqui. Chegar para a esquerda, para você ver aqui, ó. Ó. Please boot this device first. Check rain, palera, etc. Ou seja, você tem que fazer o Jail Break. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou fechar aqui. Fechei. Vou abrir o iRand. Muito bem. Vamos recomeçar. Next. Colocou o aparelho no modo Record. Pronto. No modo Record, ok. Agora, eu vou pressionar Start e segurar os dois botões. Então, vamos lá. Vou me posicionar aqui. Volume para baixo e limite desliga. E vou pressionar Start. Então, vou pressionar Start. Pressionei os dois. Mantive os dois. Agora, eu solto o limite desliga. Eu mantenho só o volume para baixo. Não tem volume para baixo até o aparelho entrar em DFU. Entrou em DFU. Ok. Posso soltar. Vamos aguardar. Me serve no computador e aqui no dispositivo também. Algumas vezes ele vai aparecer aqui na sua tela. Ele vai buscar o procedimento do Jail Break. Olha aí. Está fazendo. Ok. Aqui no computador eu dou o Kit. Pronto. O dispositivo já reiniciou. Agora, eu abro. Aí vai PESA LEPRO. Sim. Vou chegar aqui para a esquerda. Muito bem. O que você precisa fazer? Precisa me enviar esse serial number aqui. Serial number. Copy Ad. Copiar e me enviar. Então, eu vou tirar do cabo. e colocar novamente. E me enviar esse código. Dispositivo aí. Pronto. iDevice is now ready for activation. Ou seja, o dispositivo agora está pronto para ser feita a ativação. Então, vamos ativar. Fica atento que pode chegar alguma mensagem aqui para você. Successful. Activate. iDevice is rebooting. Ok. Mas fica sempre atento que pode chegar alguma mensagem para você. Se o dispositivo é elegível ou não para fazer o procedimento. Tá bom? Antes de enviar o código, é importante você saber se o dispositivo é elegível ou não. O errinho aqui, normal, do dispositivo, mas é um erro que já foi feita a correção ou vai ser feita a correção via software. E agora, você pode se tornar um profissional em desbloqueio e software de smartphone. Acabamos de lançar na plataforma Hotmart uma série de cursos que vão te ajudar a se tornar um locker profissional. Tem curso para iniciantes que não tem conhecimento em software nenhum. Está começando do zero. Tem curso para intermediário focado em semi-definitivo de Xiaomi e iPhone. E tem também curso avançado para te mostrar todos os segredos de servidores internacionais Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. E quando você adquire um de nossos cursos, além de você se capacitar, você ainda contribui para o crescimento do canal. Link na descrição para você se inscrever agora. Olha só o procedimento. Dispositivo funcionando perfeitamente. E se o aparelho, em relação a essa mensagem, se o aparelho não tiver nenhum problema na Baseband ou nenhum problema de hardware, vai funcionar perfeitamente aí sinal e também redes sociais. É claro que você já usava o dispositivo e aí você sabe se o dispositivo também funcionava tudo perfeitamente ou não. Então, para você que ficou até o fim, eu vou deixar aqui no card um outro procedimento em que eu mostro o passo a passo do que você pode ou não pode fazer quando o dispositivo foi feito bypass. Ou seja, o semidefinitivo ou o desbloqueio de iCloud. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!